Com ela, o beijo é sem graça, sem sabor, sem tesão A trança não passa de encenação Mas papel assinado não dá pra rasgar Com você, eu perco a hora, esqueço de voltar Mas vamos devagar, pra ninguém se machucar Mas você, já quer me cobrar que na mão esquerda ainda uso aliança Começa a xingar pela madrugada, acordar a vizinhança Eu tenho alguém em casa, me esperando todo dia Isso você já sabia, o que é que eu vou fazer se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças lá da fase boa Te avisei antes Existe amor de fé, existe amor de amante Pior de tudo é que eu te amo também Quando eu tô com você, eu não penso em mais ninguém Me avisarão antes Existe amor de fé, existe amor de amante Oh, existe amor de fé Oh, existe amor de fé Só quer me cobrar que na mão esquerda ainda uso aliança Começa a xingar pela madrugada, acordar a vizinhança Eu tenho alguém em casa, me esperando todo dia Isso você já sabia, o que é que eu vou fazer se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças lá da fase boa Te avisei antes Existe amor de amante Existe amor de fé, pior de tudo é que eu te amo também Quando eu tô com você, eu não penso em mais ninguém Me avisarão antes Existe amor de fé Existe amor de fé Existe amor de fé Existe amor de amante Eita Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Corcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui um mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto que eu fico tente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que eu volto sem pensar Porque É dela que eu gosto Aquelas indiretas que eu faço Aquelas indiretas que eu faço em casa é ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe e eu nunca reclamo Ela é seu posto, mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus, qualquer coisa eu te amo Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Forcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui um mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cola tanto que eu fico quente Só de imaginar que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que eu volto sem pensar Porque É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você ama É dela que eu posso Ela manda mensagem no meio da noite mas eu não te mostro Não, 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 não Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te mostro Ela é ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe e eu nunca reclamo Ela é seu posto, mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus, qualquer coisa eu te chamo É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você me conta É pra ela que eu gosto Ela manda mensagem no meio da noite mas eu não te mostro Eu não te mostro, não, não Já faz um mês que você dorme do meu lado Eu nem te mostro Ela é seu posto, mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus, qualquer coisa eu te chamo Eu tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aí? Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Vamos junto, vamos junto O que será que eu tenho que fazer? E já que a gente tá falando da minha história, não imagina a soma É impossível falar da minha história, não imagina sem tocar essa canção, né? Boronete, boronete Ó, a gente vai dar só a senha, só a deixa, ó Duvido Que você não vá se arrepender Duvido Quero ouvir Que você não vá se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Eu me dei tudo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia que tentou Quero saber Aonde foi que eu errei Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Que você não vá se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vá se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou Não fui eu Não rolou Traição Tente acreditar A mulher que me liga Se não sabe se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer Como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Outro alguém que escuta os meus problemas Sem fingir E que dois, três, consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Me ajuda aí, vem! Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos um pra mulher Tudo que sair nessa vida Pode ser Com você do meu lado Com a menina gelada Com a rapaziada Passou o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos um pra mulher Não vou precisar te perder Não vou precisar te perder Não vou precisar te perder Pra valorizar Oh, garota o que você fez comigo Nunca senti nada assim por outra Dominou meu coração bandido Chegou comandando a coisa toda Deixa eu ver, Gigi Você tem malícia Você tem pegada Mesmo sendo assim A gente mal criada Eu gosto de você Temos tudo a ver Temos tudo a ver Temos tudo a ver Temos tudo a ver Temos muita linha pra você Esse seu olhar Que não vale nada Desperto o tesão Juro ou não Consigo me controlar Gosto de você Temos tudo a ver Temos muita linha pra você Se você tem malícia Eu vou ser bem pegada Mesmo sendo assim Marrenta e mal criada Eu gosto de você Temos tudo a ver Temos tudo a ver Temos tudo a ver Desperto o tesão Juro ou não Consigo me controlar Gosto de você Temos tudo a ver 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 Essa eu não vou cantar sozinho não, hein Todo mundo tem que cantar Beleza Se era só pra usar meu corpo O que é? Você conseguiu faz-me Se não tem uma cor tão boa Me ama assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembrando F.M. Tia! 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 Sei que o teu coração não tem dono, pra viver amor assim não tô pronto Quer liberdade e eu sentimento, pelo Cristo você não me merece Quem me dera se você soubesse? E pra mim, desse jeito louco não funciona, tem que ser que Deus valente vai calma Mas você não me reconhece Sendo assim, é melhor parar com fingimento Quem tá aqui pra perder tempo, me assumiu, me esquece Se era só mais uma transa, devia ter feito melhor Vai e não me deixe a lembrança Me vira o sol, pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono não Pra viver amor assim não tô pronto Quer liberdade e eu quero que eu sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse? E pra mim, desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso Tenho que ser intenso Sendo assim, vem pra parar o que sento E tá aqui pra ter esse tempo Me assume ou me esquece Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode rir Tava desacreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia um filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou E que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas de meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar, nem imaginei Na semana maluca Vem, 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 vem Conheço teu jeito, cor do cabelo Sinto sorriso, sinto calor, no jeito do peito Sinto carinho, sinto carinho, sinto carinho Tô tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Conheço teu jeito, cor do cabelo Sinto sorriso, sinto calor, no jeito do peito Sinto carinho, sinto carinho, sinto carinho Sinto carinho, sinto carinho, sinto carinho Tô tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia um filme, coisa de cinema Mas até que enfim você Chegou Todo exagerado e só sei que sou E minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando essa rapaz, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala FM de A No facodinho Aonde? Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me contesta Conheço teu jeito, cor do cabelo, sinto sorriso, sinto calor, no jeito do peito Sinto carinho, sinto carinho, sinto carinho, sinto carinho, sinto carinho Tava desacreditando do peito Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Chamar de amor, chamar de amor, chamar de amor Te amo Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Tava desacreditando do amor Quando de repente, num olhar, o meu mundo parou Obrigado Obrigado Vem no lalaiá Chega um tarde por que, saiu cedo por que, vai a oito por que, tudo isso pra que O nosso lema é diário, dá um ponto de sinal nessa interrogação Bota a exclamação nessa nossa paixão, e acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando, não acha nada mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios, qualquer marca de batom E eu cheguei no chão cheio de saudade, e você nessa neura que maldade Vem me dar no chamego, corre preso que eu nego, vem fazer nosso amor que é tão bom Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém, ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Agora o nosso vai e vem Chegou tarde porque saiu cedo, porque vai aonde, porque tudo isso pra quê? O nosso lema é diário, dá um ponto de sinal nessa interrogação, bota a exclamação nessa nossa paixão, e acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando, não acha nada mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios, qualquer marca de batom E eu cheguei no chão cheio de saudade, e você nessa neura que maldade Vem me dar no chamego, corre preso que eu nego, vem fazer nosso amor que é tão bom Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Adoro o nosso vai e vem Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem ficar Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Vem daqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Aí, ó São três palavras Como ser o seu amigo, se eu ainda te amo Cheia de formalidade, feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade, e a gente vai fingindo que acabou Maldade, tá no meu paladar O sabor de te beijar, de tirar o seu batom Só teu perfume exala, pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar, entrou na minha vida pra me acusar Atormentando, me apaixonando Me apaixonando Tá no meu paladar, o sabor de te beijar De tirar o seu batom Só teu perfume exala, pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar, entrou na minha vida pra me acusar Atormentando, me apaixonando Vou de volta aberta no meu paladar nosso contigo Pode voz aberta, se quiser ficar São três palavras, volta pra casa, são três palavras, agora eu quero ouvir, volta pra casa, eu tô em casa aqui no fim do dia. Marcos Onek, senhoras e senhores. Tá tudo bem, já pode entrar, é nossa sala, já não tem, mas já tá fora do lugar, eu arrumei e preparei nosso jantar. Pra te impressionar, essa noite que eu quero olhar pra trás e pra lembrar. De hoje em dia, eu já sei você tem, é, eu quero que arrume sua mãe, é, imanequente, hoje em dia, eu já sei se despedir, é, não precisa pensar em nada, só diga sim. Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer, eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que é em mim. Demorou pra gente se juntar, demorou pra ir cuidar de mim, demorou pra você aceitar, demorou pra eu te assumir. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também, coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Ainda bem-vinda, ainda bem-vinda, ainda bem-vinda. Robinho! Obrigado! A gente fez amor, mas só por solidão, teu corpo desejou, eu fui a opção. Nós estamos de novo na sua cama. A gente combinou que era só tesão Melhor uma reitor do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Tem que ser a minha condição Você cobra, eu não presto Eu não quero outra recepção Se não concorda Cadê você? Hoje eu sei que me usou quando eu só te chamar Depois de estar contido em que me enviar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvido, é querendo voltar Procura outra pessoa pra te sanziar Vai ser do meu jeito, você já não faz o que? Faz o que? A gente combinou que era só tesão Melhor uma reitor do que ficar na mão Você me quer, depois reclama É meu corpo, eu te empresto Tem que ser a minha condição Você cobra, eu não presto E eu não quero outra recepção Se não concorda, eu não sou Dizendo o que? A gente combinou que era só tesão Quando eu sou te chamar Depois de estar contido em que me enviar Agora é fácil dizer que me ama Querendo voltar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceita ou desencana Dizer que me ama Querendo voltar, porque eu deixo a vontade de sozinha Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceita ou desencana É, filho do dia Tentei fingir que eu não senti, mas quando vim já me peguei Só você mesmo pra deixar eu O que que é? Pensando em casa, e fora com farra E querer viver nesse amor Te apresentava o mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Juro não era pra me apaixonar Era só fazer um carro recente Não me lembra sério a gente Juro não era pra me apaixonar E agora eu não faço aqui Tira onda e se medir a canta Você não tem noção Foi tão difícil reabrir meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você Você não me vou ver Tá tudo errado Você não tem noção Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você Você não me vou ver Tá tudo errado Tentei te que eu não senti Mas quando vim já me peguei Só você mesmo pra deixar eu Tudo assim Pensando em casa E para com farra E querer viver nesse amor Te apresentava o mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Juro não era pra me apaixonar Era só fazer um carro recente E não me lembra sério a gente Juro não era pra me apaixonar E agora o que eu faço Te querendo Toda hora Você não tem noção Foi tão difícil reabrir meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você E agora vem você Fazendo eu me envolver Tá tudo errado Você não tem noção Você não tem noção Não, 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 não Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você Fazendo eu me envolver Tá tudo errado Você não tem noção Não, 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 não Foi tão difícil reabrir meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você Fazendo eu me envolver Tá tudo errado Você não tem noção Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você E agora vem você Fazendo eu me envolver Tá tudo errado Tentei que eu não senti Mas quando eu vi Já me apeguei Só você mesmo pra deixar Eu conto assim Assumir meu erro quando estava errado E perder você Se for sinal de despedida Se for sinal de despedida Vai lá resolver sua vida Vai doer mas ser melhor Tira essa onda tem no dia Vai embora Vai embora Me terá as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena É melhor parar Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz Te completar com meu mundo Pra fim de estar Vá com Deus Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê Teu corpo é uso e não fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala Mas parecemos dois de paz Se for sinal de despedida Vai lá resolver sua vida Vai doer mas é melhor Eu aceito Vai embora Me terá as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena É melhor parar Vai embora Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz E te completar com meu mundo Se não vale a pena Vai com Deus Vai com Deus Vá com Deus Vai embora Me terá as costas Amores são feitos pra somar Amores são feitos pra somar Ele é melhor Vai embora Vai lá fora, se outro consegue É te completar, mas eu nunca fiz Vá com Deus Pare, sente um pouco Se acalmar, espere um pouco Vou explicar tudo com detalhe Me dê sua mão O tempo foi passando E eu fingindo que esqueci Eu tive medo de falar Pra te preservar Fui levando a verlação a três Mesmo sabendo como iria terminar Eu te magoei Fui covarde em me calar Falta coragem pra eu decidir com quem Com quem ficar Não fui homem com você Mesmo assim vou te dizer Te amo Então me pedi desculpas pelo que aconteceu O instinto dominou e o meu corpo obedeceu Eu não fui capaz de controlar Agir por impulso errei Eu vacilei, então me colocar no seu lugar E toda inconsequência tem um preço a se pagar Eu estou disposto a ser jogado Se não fui homem pra te merecer Eu fui levando a relação a três Eu fui levando a relação a três Mesmo sabendo como iria terminar Eu te magoei Eu te magoei Fui covarde em me calar Falta coragem pra eu decidir com quem Com quem ficar Não fui covarde em me calar Mesmo assim vou te dizer Te amo Eu me pedi desculpas pelo que aconteceu O instinto dominou e o meu corpo obedeceu Eu não fui capaz de controlar Agir por impulso errei Eu vacilei, então me colocar no seu lugar E toda inconsequência tem um preço a se pagar Eu estou disposto a ser jogado Se não fui homem pra te merecer Eu me pedi desculpas pelo que aconteceu Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz em tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te... Deixa os olhos Abra o peito E deixe meu amor entrar E agora não tem jeito Dizer que já não vai rolar Me deixa de fazer feliz Não fala nada agora FM o dia, solta, solta Eu estou aqui pra ser seu adorado E não perdo como resposta Esse medo fica do meu lado E assim dessa minha proposta Não vamos deixar Esse amor já não é mais Esse amor já não é mais E assim dessa minha proposta Nossa história virou poesia Mas o sucesso diz que tá juntos, hein? Ó, ó Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Canta FM dia Meu coração fica perto de mim Você insistiu em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora Morro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite arde essa ferida aqui no peito Quero outra chance Não faz assim, não, não Vem se cadrezar O que ficou em mim Sentirás agora tão ruim Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Sempre caio O meu coração te quer perto de mim E diz pra todo mundo Tá tentando enganar teu coração Ainda cedo pra dizer bye 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 Volta, sempre caiu na real Se tá procurando um cara apaixonado, sou eu Sou eu, ideias do amor Se você quer me ganhar, tudo bem, vou acreditar Mas vou pedir pra não ficar me comparando com aquele amigo seu Que você está tendo em mim, meu amor não é bem assim Vou saber amar melhor, bem melhor você Sou eu, eu vou vir comigo e peço o amor Pra um dia eu te revelar e acender um novo brilho em seu olhar Sou eu, eu vou vir comigo e peço o amor Pra um dia eu te revelar Em seu olhar Vamos amor, vamos coutibora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Fora de ver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar O pé na lenha É pirinha Água de coco Na cervejinha O pé na lenha Água de coco Beira do mar Veira do mar Quer na lenha Caipirinha Água de coco Beira do mar Água de coco Quer na lenha Beira do mar Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Visita Nossas brincadeiras Ao enverdecer Ir a toa É bom demais E o meu melhor lugar Sempre é você Não vai não Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Olha aí Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousagia Essa menina é um desejo do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de malogueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz seis dias que eu não vivo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Só que eu chamo eu vou aguentar Vai, vai! Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousagia Essa menina é um desejo do céu Vamos, gente! Que nesse tempo jogou fora o pincel Mas gosta de buteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole nessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia Vai permanecer É doce Você tem jeito doce O seu olhar é doce É doce Yeah! Matarada, matarada Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto